Fui semente pequenina, enterrada pelo chão Era tão pequena e miudinha, que ninguém me via não Bebi, agulhei o sol, fui crescendo rumo ao céu Tive frutos, flores, mil, me tornei arranha-céu Eu balanço, mas não caio, faço sombra com meus galhos Sou frondosa e importante, meu nome é árvore e eu sou grande Balanço pra cá, balanço pra lá, sou árvore frondosa, sua amiga vem cantar Balanço pra cá, balanço pra lá, sou árvore frondosa, vem comigo vem cantar Balanço pra cá, balanço pra lá, sou árvore frondosa, sua amiga vem cantar Balanço pra cá, balanço pra lá, sou árvore frondosa, vem comigo vem cantar Feliz dia da árvore!